E aí galera, simbora para mais um jogo PES 2018 rumo ao Estrelato e o jogo dessa vez é contra o Palmeiras, vamos lá! Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida. Com certeza será mais um jogo difícil aí galera, por mais que seja na nossa casa aí, no Barradão, mas é contra o Palmeiras, uma equipe das grandes aí né, e acredito que o Palmeiras está entre os 5 aí na classificação final aí, na classificação geral. Vitória e Palmeiras! Ai, a partida já começou hein! O Vitória tem a melhor defesa da liga! Jean Ih rapaz, pegaram todo mundo de calça curta! Correndo que nem um Boa aqui, no meio do campo. Pra lá e pra cá, pra frente e pra trás. Vitória sofreu muitas críticas depois do desastre que foi o último jogo. Ixi, já vai! Ixi! Meu Deus do céu! Gol do Palmeiras! Mas já? Então voltamos ao jogo, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Isso! Vamos na tabelinha, vamos! Vamos no toquinho aqui! Que espetáculo de lançamento! Isso caiu um tom! Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes! É, não foi aquele passe maravilhoso né, facilitou a defesa! A medida de bola! Ixi! Vai tomar um segundo aí? Não deixa cruzando não! Não? Não! Isso! Vai aí! Vai aí! Vai aí! Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada pelo outro lado! Tudo certo aí! Isso! Calma aí! Calma aí! Eu tinha mais atacante do que zagueiro! Como é que perto desse lance? Acabou no vinho da bola! Jogada pela lateral! Toque pelo alto! Chegou contando na hora H! Vai golou! Tá em condição de marcar! Preferiu recuar em vez de avançar! Parece mais um pouquinho de velocidade na cara do gol! Como amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu! Será que ele faz? Isso! Trava o cara! Não deixa o cara soltar não! Olha só que lindo lance ele fez! Já tá 1 a 0 já! Vai mandar uma paulada nali! Não lhe não! Chegou com tudo e acabou com a bagunça! Procurando opções para o passe! Isso aí o 10inho! Na raça! O juiz apitou! Termina a primeira tarde! De primeiro tempo! Vamos pro segundo agora! Vai começar outra vez! O Vitória tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas... Vai cancelar o quê, que ainda tem muito jogo pela frente! Só não pode botar mais... Davidson! Goleiro, hein? Aí goleiro! Recebeu em boa posição e finalizou! Mas errou! Tenta de cabeça! Chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros! Não tem ninguém aqui! Recebeu a bola! Sobrou pra mim a bola ainda, hein? Agora tá sozinho! Tem que sair do chute! Vai no carrinho mesmo! Tenta ganhar essa bola de todo jeito aí! Tem que ter raça por aí! Vai! Tem que dar uma força ao treinador! Ele foi bastante criticado na partida anterior! A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva! É! É! Deu certo ainda! Já tô entrando aqui, hein! Escapou! Isso sobrou ainda! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Agora o time tem que partir pra cima mesmo! É! Complicado! É! É! Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton! Ele tenta encontrar alguém pra receber! Tentou o passe por cobertura! Tomou a bola na hora certa! Perfeita! Tudo! Que foguete! Essa era pra fazer 2 a 0! O goleiro foi muito bem! Porque se toma o gol, não sei não! Temos alterações aqui! E dos dois lados, hein! E o tre... Temos um carrinho no vento aqui! Eita! Quase derrubou, cara! Tentou o companheiro mais adiantado! Tentou um amarelo já! Um vitória! Está buscando o gol de empate! Mas até agora, nada! Marcos Rocha! Não pode bobear a defesa! Não pode bobear a defesa! Deve ser a última tentativa! Ainda mais nos últimos momentos de uma partida! Quase só! Isso! Aí! Tá belinha! Tá belinha! Tá belinha! Ah, é bom! Aí! Já era! Mais uma derrota! Não dá pra dar desculpa e nem colocar a culpa em alguém! Jogaram muito mal! A visa tá difícil! Não tá fácil por vitória, né! Como vocês estão acompanhando aí! Veio a classificação aqui! Décimo oitavo! É! Não tem o que fazer, né, galera! É! Quer dizer, tem que fazer sim! Tem que ganhar, né! Mas é isso aí, galera! É! Próximo jogo aí! Conto com a ajuda de vocês aí! No like e nos comentários! Beleza? Tchau! Fui!